Acompanhe o flagrante de um princípio de incêndio depois que o frentista vai abastecer uma motocicleta. O fato ocorreu no Poço de Combustível Independência, na cidade de Farias Brito, Ceará. Com ação rápida, o funcionário do estabelecimento usou o bem de seus conhecimentos e treinamento recebido e apagou as chamas antes que acontecesse algo mais grave. Farias Brito Notícias, um jeito simples de informar.